Fala aí galera do YouTube, beleza? Mais um vídeo aí do Diego CM, estamos aqui em Campinas, acabei de comprar a roda aqui, a folha, o aro traseiro da Teneré, vou levar agora para montar e vamos deixar a Teneré aí já no esquema já para o feriadão. Pô, está levando meus amigos lá para fazer a montagem e é isso aí, obrigado a todos aí que acompanham o canal, obrigado a todos os inscritos, a você que não é inscrito também convido aí para estar se inscrevendo e vamos que vamos. Ah, Anhanguera, tinha que ter pegado ali né, não dá nada, vamos retornar lá na frente, vamos que vamos. De Campinas Vamos pegar aqui o sentido Lix da Cunha Tune Lix da Cunha Melhor né, vamos que vamos Pessoal aí, estava comentando aí sobre a roda É, estava falando que era melhor colocar a roda de alumínio e tal, só que Seguinte, eu vou Eu acabei de trocar, porque tem oito meses que eu troquei a roda dianteira E aí para mim ter que trocar, colocar alumínio só uma fica feio Tem que trocar as duas, então Deixar quieto, vou colocar de De ferro mesmo Se Deus quiser Deus abençoando aí A marca boa Essa vai durar Bastante aí Marca recomendada aí pelo Meu amigo aí O Tião Da Moto Mais, Minas Gerais A cidade era só aí Me recomendou aí o Essa marca e eu coloquei Vamos lá Vamos colocar uns Da marca Scud Não achei Falaram que é muito boa Então Se é boa Tem bom custo-benefício Então a gente coloca Vamos lá Eu estou filmando com essa câmera aqui GoPro Hero 13 Eu não sei se é porque a qualidade do áudio da Da outra lá era inferior Ou porque ela não tinha microfone interno Mas essa aqui tá Parece que Olha o túnel É galera aí do Do 4 em 1 aí Gosta do Do túnel Passou no túnel Tira de giro Muito louco Alucinante Túnel Vamos cortar daqui Vai amigão Vira aí porque Não vamos misturar as tintas aí Vamos que vamos Segunda-feira Segunda-feira brava Todo mundo aí De volta A rotina Final de semana Acabou E é hora De todo mundo aí Seguir com os Rapazeres Seus trabalhos E o GXM não para Tá aí na pista Tamo acelerando aí Como o nosso lema aí Se estamos na pista Tamo acelerando E se estamos acelerando Tamo gravando Então vamos que vamos Gasolina Shell V-Power Não Como um 3,27 A V-Power Deve estar uns 3,50 Meu Deus do céu Isso é um assalto Tapa na cara Do brasileiro Mas como O velho ditado Brasileiro Está acostumado A pagar a cara Em tudo Fazer o que Eu não Eu compro Mas não me acostumo E assim Vive a vida Você já é uma ambulância Segura aí Pelo amor de Deus Não vai querer me derrubar Aí que aí complica Beleza Beleza Galera É isso aí Sempre aí Ah tá bem Quer comentar pra vocês Aí em breve Estarei Estarei com mais um site Que eu tenho O meu antigo Companhia Moto Estarei transferindo Para os servidores Onde fica o Connect Motors Darei novo nome Também Mais uma atualização Do Grupo CM Em breve Estarei com um site Específico Só pra gente Estar falando De moto Tudo que tiver De curiosidade De novidade Não só no canal Mas também Vou trazer Lá no site Beleza Então é isso aí Obrigado a todos Pela audiência Que está sempre Acompanhando a gente Aí Curtindo os nossos Vídeos Aí E é por isso Que eu filmo Se a galera gosta A galera curte A galera assiste Então a gente Registra Agora de equipamento Novo Como eu estava Falando do áudio Lá Não sei se eu Dispersei Se eu acabei de falar Eu filmava Com uma GoPro Com uma AE Strack SD20 E ela Eu tinha tirado O microfone Interno dela Estava só com o externo Então ela pegava Bem menos ruído Da moto Externo Agora Eu estou com uma GoPro Heron 3 Essa A top aí Da Heron 3 Que é a Black Edition Heron 3 Mais Black Edition Ela Eu gravei o primeiro Vídeo aí Eu vi que pegou Bastante o Som Aquela cheira Não sei se é porque A qualidade De captação De som Dela É Fantástica Ou se é porque Ela fica Os dois Microfones Ativos No mesmo tempo Não entendo Nada de câmera Apenas uso Só sei que Comprei Porque falaram Que é bom Então se é bom Vai dar qualidade Nos vídeos Aí a gente compra Aí ficou uma cheira Aí Mas Nada que atrapalhe Aí A estar entendendo O que eu falo Aí Acho que é isso aí O que importa é Filmar aí Olha a Twiston Querendo um top speed Aí Vamos fazer um top speed Vamos fazer Olha Ele quer top speed Vamos ver se dá uma rachinha Vai lá Se eu apertar Na subida Aqui Já era Olha a Twiston Aí top speed Vamos ver se vai pegar Tá vindo Tá vindo Vamos ver se vai pegar Pega nada Pega nada Não vai nem querer Vamos ver Vou esperar ele vindo Espera ele vindo Vai passar Vai passar Tá vindo Tá chegando 7,35 7,35 Vai cortar Vai cortar É o rato 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 Dá-lhe pau Essa aqui eu peguei Tem medo de radar Fica pra trás Achei muito louco Achei muito louco aí Temeré Vê esses Twister Nada de anormal Nada de anormal Só uma aceleradinha aí Pra testar os motores E é isso aí galera Valeu, valeu Abraço aí Obrigado Tamo junto aí Tamo na pista aí Tava acelerado Então Valeu, obrigado E até o próximo vídeo